Música Siméria é servidora do Hospital Universitário da UFMA há 4 anos. Ela foi uma das colaboradoras atendidas no estande de vacinação em prol da qualidade de vida na nona feira do trabalhador. Esse evento de hoje só mostra o cuidado que ele tem com os funcionários dele em relação a tudo que está acontecendo, trabalhar com prevenção, trabalhar com cuidado. Então a gente que faz de tudo para cuidar do paciente também precisa de cuidados. E eu acho isso super importante, ser valorizado pela instituição. No intuito de visar o bem-estar físico e mental dos seus trabalhadores, a ação teve o objetivo de oferecer alegria e apoio para aqueles que ajudam a construir um hospital de referência no estado do Maranhão. É o momento de congregar no ano todo o acompanhamento e o profissionalismo que eles desempenham na atividade dos usuários do hospital. Esse é o momento deles, esse é o momento que tem toda uma equipe por trás que planeja, que apoia, que dá condições para eles aproveitarem esse dia em relação a se beneficiar com condições de serviços que normalmente não se tem no nosso dia. Massagem terapêutica, maquiagem e exposição de arte em tela. Essas foram uma das atividades que o Hospital Universitário da UFMA ofereceu para os seus servidores na Feira do Trabalhador. A edição, que está no seu nono ano, é uma oportunidade para participar de atividades preventivas e educativas. A gente sabe que trabalhar com atendimento da área da saúde não é fácil. Cada pessoa tem emoções do ponto de vista mental diversa e isso precisa ser acompanhado. Então, uma das coisas que a gente trabalha com as lideranças da casa é a gente sempre estar atento àquele trabalhador que precisa de uma atenção a mais. É o que a gente diz, é a importância de cuidar de quem cuida. Isso para nós é valioso. Música